E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque à obra A História da Gramática no Brasil. O nosso entrevistado será o seu autor, que também é membro da Academia Brasileira de Letras, Ricardo Cavalieri. Você é nosso convidado, eu te espero! E nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Até lá!